Chegamos enfim ao encontro dessa decisão Deixa o teu sentimento falar ao coração Vem mergulhar no espaço vasto de emoção Que te mostre no sonho um deserto tristonho Existe em mim sem falar o porquê dessa fria prisão Vou dizer a você como dói a solidão E num céu tão triste assim dessa minha ilusão Vão cantando pra mim os anjos da recordação Muitas coisas são rastros calados dentro de mim Outras coisas são rastros que clareiam o meu fim Lá no fundo do sonho vem surgindo o abandono Que eu nunca senti tá doendo assim Muitas coisas são rastros calados dentro de mim Outras coisas são rastros que clareiam o meu fim Lá no fundo do sonho vem surgindo o abandono Que eu nunca senti tá doendo assim Sem falar o porquê dessa fria prisão Vou dizer a você como dói a solidão E num céu tão triste assim E num céu tão triste assim dessa minha ilusão Vão cantando pra mim os anjos da recordação Muitas coisas são rastros calados dentro de mim Outras coisas são rastros que clareiam o meu fim Lá no fundo do sonho vem surgindo o abandono Que eu nunca senti tá doendo assim Muitas coisas são rastros calados dentro de mim Outras coisas são rastros que clareiam o meu fim Lá no fundo do sonho vem surgindo o abandono Que eu nunca senti tá doendo assim 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 Fala, mas eu nunca senti tá doendo assim Que eu nunca senti tá doendo assim Tá doendo assim O que é isso?